Onde o senhor estava na noite de 5 de abril de 95? Bem, eu estava na sacada do meu edifício, olhando o movimento na rua. E onde o senhor estava na tarde do dia 3 de maio? Na sacada do meu edifício, olhando o movimento na rua. E na manhã, de 7 de junho? Pois então, na sacada do meu edifício, olhando o movimento na rua. Um momento. O senhor não tem NET em casa. Tem? NET. Tudo o que você quer ver. NET.